Música Hoje a gente está aqui no hospital de campanha Que foi feita aqui na Arena Sorocaba E estamos ajudando no treinamento de todos os profissionais de saúde Que vão trabalhar aqui nesse espaço Então a FACENSE que já tem no seu quadro vários equipamentos Que nos ajudam a treinar com alta fidelidade esses profissionais Como por exemplo esse robô que tem todos os dados vitais Ele apresenta todas as respostas fisiológicas Pode ser submetido a procedimentos com segurança E a ideia foi vir aqui hoje ajudá-los nesse treinamento Para que os profissionais possam praticar um pouco das situações Que eles vão viver a partir do final dessa semana Aqui no hospital recebendo os pacientes com coronavírus Nós temos um vírus novo com comportamento incerto Nós temos várias dúvidas nos protocolos existentes E a parceria com a FACENSE veio para a gente conseguir montar um protocolo específico E a gente trabalhou em cima de bastante dos pontos críticos desses protocolos Então no Covid tem algumas mudanças E essas mudanças trouxeram algumas inseguranças e incertezas Na área científica e na área médica No atendimento do paciente contaminado Dentro dessa parceria nós procuramos aumentar a proteção do profissional da área de saúde Procuramos melhorar a capacitação e direcionar as equipes Para o atendimento do paciente infectado de Covid Então hoje foi um treinamento de um dia inteiro Com profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem Que passaram por diferentes estações Essa de simulação realística Mas também outras de simulação de alguns procedimentos Então essa foi uma maneira que a FACENSE encontrou Para dar sua contribuição nesse momento de pandemia Para o município de Sorocaba Tem muitos protocolos internacionais Onde na nossa realidade eles não se encaixam Não tem os materiais que são necessários Então hoje junto com a FACENSE A gente procura aprimorar as técnicas E aumentar a segurança no manejo desse paciente